Mas o resto aí, os dois mapas que a gente deu ontem no plano, hoje essa gente também tá jogando muito. Essa passagem não é muito estreita, essa passagem aí da direita, velho? Não te... Tá muito apertado pra você, Gal. Não é? Ah, cara, não é um pouco estranho? Dá uma olhada ali pelo mapa. Aqui você tá uma cabeça muito grande também, pra você ficar passando num lugar estreito assim, não deve ser comportado. Não sei se o pessoal pode usar você como base não, Gal. É, usar um balão como base. Boa, Taquinho! Fala dele, fala dele! Tá num lugar, um balão voa, porra, né? É tudo que o galão tem que ir pra cima.